Saudações pessoal! Vocês sabiam que também é possível produzir alimentos de qualidade sem veneno em ambientes urbanos? No vídeo de hoje a gente vai conhecer como aproveitar materiais e recursos que a gente tem disponível para usar aqueles pequenos espaços que sobram em nossas casas. Bora lá? Para você que já tem acompanhado o nosso canal, você viu já que a gente fez vídeos em vários contextos, com hortas, tipos de canteiros diferentes, compostagem e tudo mais. O vídeo de hoje ele segue nessa mesma linha, mas é focado no ambiente urbano, então tem algumas particularidades que a gente vai conhecer. A pergunta para a gente iniciar esse vídeo é aquela, como que a gente começa a trabalhar no ambiente urbano e com poucos espaços? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que os princípios para um canteiro no ambiente urbano em pequeno espaço são quase os mesmos, independentemente do contexto. O primeiro deles é que a gente tem que analisar bem o nosso contexto e buscar uma área que receba pelo menos de cinco a seis horas de luz solar direta para que as nossas plantas cresçam bem. O segundo deles é que você vai ter que prestar bastante atenção à irrigação e à drenagem dos seus canteiros, para que a terra, para que o solo sempre tenha umidade muito boa para as plantas. E o terceiro é que você precisa escolher muito bem as espécies que você vai colocar no espaço. Lembrando que a gente está falando aqui de pequenas dimensões, então infelizmente algumas plantas de maior porte, especialmente árvores, elas não são apropriadas a pequenos canteiros no ambiente urbano. Algumas espécies a gente já sabe e tem várias experiências que elas funcionam muito bem nesses pequenos espaços. Boas pedidas para canteiros para os urbanos são alface, rúcula, alecrim, salsinha, cebolinha, capuchinha e muitas outras espécies. O importante é você lembrar e estudar como que a planta fica quando ela é adulta, quando ela vai estar grande, ou seja, qual é o espaço que ela vai ocupar. Dessa forma também a gente consegue aproveitar melhor as diferentes áreas e os diferentes extratos de um canteiro. Agora, se você tem um espaço um pouquinho maior, aí você já pode pensar em umas plantas que tem um porte um pouco maior também, como o tomate, o quiabo, a berinjela, a vinagreira, o boldo e outras espécies que a gente sabe que funcionam muito bem. Muito bom! Com as espécies escolhidas, agora é hora de você montar o seu canteiro. É muito importante você saber que até sobre o cimento, sobre uma área que foi impermeabilizada, a gente consegue fazer um bom canteiro. Se esse for o seu contexto, é importante você lembrar que vai precisar de uma camada de 20 ou 30 centímetros, pelo menos, de um solo de boa qualidade para que as plantas se desenvolvam bem. Na base desse canteiro, antes de colocar o solo, a gente recomenda que você faça uma cobertura com papelão, tecido velho ou com a manta chamada bidim, que isso vai ajudar você a segurar o solo e impedir que ele seja levado ao longo do tempo com a água. Também é bastante importante você delimitar qual vai ser a área do seu canteiro. Para fazer essa borda, essa margem, você pode usar o material que você tem disponível, desde madeira até tijolo, pedaços de isopor, aquilo que você conseguir para mostrar que ali é o seu canteiro e que a área que você vai trabalhar com a produção de vegetais. E como sempre, como a gente já viu em vários vídeos aqui do Hortemos, depois de delimitar o canteiro, adicionar o solo e fazer o seu plantio, lembre-se de sempre manter o seu solo coberto com uma camada vegetal morta. Isso vai ajudar a dar qualidade ao solo, mantendo a umidade, evitando a perda de nutrientes e criando um microclima ideal para suas plantas crescerem bem e felizes. Estas imagens que vocês estão vendo são dos canteirinhos aqui em casa. É uma casa alugada de meio terreno que ela era toda impermeabilizada. A gente fez vários canteiros por aqui e parece que não, mas tem uma diversidade imensa de espécies aqui nesses pequenos espaços produtivos. Caso você tenha espaços ainda mais reduzidos, saiba que também você pode fazer canteiros no formato de vasos e daí vale muito a sua imaginação de buscar recipientes que podem receber bem as suas plantas. A gente vai mostrar para vocês como reaproveitar um caixote de madeira desses de feira que a gente encontra facilmente em quase todas as cidades. O primeiro passo é forrar a nossa caixa de madeira com um pedaço de plástico e lembrar de fazer alguns furos centímetros na base, para que a água drene, para que ela escorra. Isso é importante porque senão ao longo do tempo esse acúmulo de água pode apodrecer a raiz das nossas plantas. Depois coloque uma camada de aproximadamente uns 10 cm de pedra ou entulho que você tenha disponível para auxiliar ainda mais essa drenagem. Sobre essa camada de pedra a gente vai adicionar uma camada de tecido velho ou de manta bidim. E agora é só adicionar uma boa camada de solo de pelo pelo menos 20 centímetros, 30 centímetros. Depois disso é só você fazer o plantio. depois disso é só adicionar uma boa camada de serrapilheira, restos de plantas mortas ou serragem para cobrir o seu solo. Agora se você quiser, você pode também cortar esse excedente de plástico para o seu canteiro ficar mais bonito. Prontinho! Aqui está o nosso canteiro em caixote, em pequeno espaço que a gente consegue produzir algumas coisinhas que a gente utiliza nas nossas refeições. Se você quiser mais detalhes sobre os cuidados nesse momento de plantio, dê uma olhada no nosso canal que a gente tem uma série de vídeos com dicas imperdíveis para esse momento. A gente gostaria agora de agradecer ao nosso amigo Pedro Garcia, do canal Permacultura e Agrofloresta, que ele fez um vídeo muito bom sobre horto em caixotes, que serviu de base para esse modelinho que a gente montou aqui. O link para o vídeo do Pedro, que também é do Grupo Curare de Permacultura, está disponível aqui na descrição do nosso vídeo. Bom pessoal, é isso. Vocês perceberam que se a gente seguir os mesmos princípios que a gente aprendeu para plantio de hortas em grandes extensões e na área rural, a gente consegue também ter uma boa produção em ambientes urbanos e pequenos espaços. Então, bora pôr a mão na massa e aproveitar todos os pequenos espaços disponíveis que a gente encontrar por aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar com pessoas que você acha que tenham interesse. Logo, logo, vem mais vídeos da segunda temporada do Hortemos. Então, fiquem atentos, fiquem atentas, que logo a gente se vê de novo. Uma boa semana e HORTEMOS! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.